Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Rostei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa barriga e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo a mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmeiro As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, capombo e bigode bem aparado De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Eu voltei ao recanto feliz Muitos anos depois que parti Nem tá pera existia mais Só a figueira estava ali Virou pasto onde eu morava Eu chorei, juro não resisti Vou comprar este sítio de novo Num instante então decidi Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreiro Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanga Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado Se lembrarem do reino encantado Música Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse cordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita poeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa loiada Passo lendo na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Música Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz Comendo arroz do sistema Carreteio A velha guampa bebo água do grotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piado Eu vou embora Eu vou embora Mas cumpri minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lendo no estrada Passo lendo no estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Mas, vamos nessa estrada aditora Nossa quebrada Conforme passava o carro Na frente do fazendão O preto velho chorava No arpêndido casarão Já tinha perdido as forças Também a própria visão Mesmo assim acompanhava Tudo o que se passava Naquele trecho de chão Pelo cheiro ele sabia Se vinha vindo boiada Mandava fechar porque Recorrer a criançada Lego e meia ele sabia Quem vinha vindo na estrada Sabia tudo certinho Quem vinha lá no caminho Quem passava na baixada Um certo dia ele disse Que estava vendo na estrada Muita gente em silêncio Fazendo uma caminhada Os seus amigos olhavam Na estrada não tinha nada Quando foi dali uns dias Era o preto que seguia Pra ter a verdadeira morada Pra ter a verdadeira morada Ninguém estava entendendo Era o próprio velho A sua própria partida Acordei sem sono Já tarde da noite Igual uma soite A saudade bateu No meu peito enfermo Quase moibundo Dos golpes que o mundo De graça me deu Senti o amargo O rosto da saudade Minha mocidade Passou e eu nem vi Viava na cama Por todos os lados Sonhando acordado E não adormeci Em meu pensamento Me tornei criança Voltei à infância Saudosa e querida Viu mão, irmã, irmantinho As vagas ordenhando Alegre cantando De bem com a vida Viu tio, hermelinho Trelando os cachorros Pra soltar no ovo Do anjiqueiro Viu o jocarrinho Cercando a corrida Lá pelas recitas Do velho cruzeiro No trilho da roça Na beira do mato Zé Reis Zé Reis E o Adalto Antônio E o Divino Viu o devanil Calça arregaçada Inchada Afiada Pro eito Subindo Ouvi o murmú Do som Da cascata E as verdes Matas Da cor Da esperança Reviu De onés Em seu bússio Que há tempo Partiu Pra outra Estância E quando eu voltei A realidade De tanta saudade Chorei os meus ais Abri a janela Que dá pra invernada Vi a lua Prateada Sobre os coqueirais São velhas Lembranças Que através Da mente Se tornam Presente Judiam Demais E a mocidade Tão longe Ficou O tempo Levou E não volta Jamais O meu sítio é um paraíso Falar é preciso É um lindo lugar Tem hiper roxo E amarelo Tem lindos Cuitelos Pra as flores Beijar Tem tulipas Também As aleias E uma colmeia No pé de ingar Mananciais E um barjão De tabua E uma lagoa Pra gente pescar Tem um rancho Tem um rancho De alvenaria Que sem demasia Dá gosto de ver Uma rede Pra eu balançar E pra cochilar No entardecer Meu recanto É uma beleza A mãe natureza Exalta meu ser Com perfume De flores nativas Enche minha vida De amor e prazer No verão roloar Cor de prata Clareando a mata Lá no espigão E a coruja Cantando em agouro Em cima do forro Do velho calvão As estrelas Da cor de safira Fazer-se caipira Chorar de emoção De joelho Agradeço A Deus Por este lugar Chamado sertão Tenho algumas cabeças De carros Sobre meus cuidados Porque assim fiz De manhã aos suaves Cantando o canaio Voando e o frio da perdiz Quem quiser conhecer Meu lugar E apreciar O modão raiz Estou lhe esperando Com muito prazer Venha conhecer Meu recanto feliz Eu sou caboclo do mato O mundo é meu rincão Convigo com a natureza De onde vem a inspiração Não uso terno e gravata Ando só de pé no chão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é minha opinião Aqui não tem gritaria Não existe poluição O meu pão de cada dia Eu planto com minhas mãos E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão A minha casa de tábua Pra mim é uma mansão No meu pasto bem formado Tá cheio de criação Tem o porco no chiqueiro Na baia meu alazão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão No domingo vou na missa Fazer minha oração Pra mulher e a criançada Peço sempre proteção O meu joguinho de malha É a minha diversão E adoro uma cantoria A alegria do caipira Viola, raiz e sertão Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão dorvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isto não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra ouvir conversa fiada Se você não acredita Não precisa acreditar Faz que existe outros mundos Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou E que com este relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram Muitos anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o dorvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassadas Com todos e bataladas Seu corpo ficou ripiado Meia noite Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Um telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Oh, que o berrante com capricho José Vicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Uê, 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 uê Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixo o meu gado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, eu, 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 foi Deu viver nas estradas, eu, foi Ela é culpada, eu, 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 foi Deu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Tire o gado da campana Pra viagem continuar Com destino a Goiás Au, eu, 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 foi Deixei-me nas gerais Uê, foi Com destino a Goiás Au, eu, 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 foi Deixei-me nas gerais Uê, foi Corre um boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são malponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra comer radinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida mais vaga É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa com uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca perder Ai de encontrar-me nunca perder Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto no espanto da goiá E quem refugua o mundo resmungando Passará berrando essa vida mais vaga Com um pade meu que envelheceu cantando Diz que iluminando dá pra ser feliz Por isso eu paguei Por isso eu paguei o ponteando E assim procurando a minha flor de mim É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa com uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me nunca perder 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 A CIDADE NO BRASIL Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Meu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até para Se morcego em casa não dá sossego E a velha tem ciúme Vive chamando a velha de casca de jaca Faladeira, maritaca Ele é levado a breca Vai no forró e gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato Chega em casa sem cueca Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Um dia desse chegou em casa Demendo com a costela doendo De dormir no chilindró Tava esrolado da canela Até o pescoço Tudo cheio de caroço E a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela Pro velho dormir com ela Tava querendo namoro Ela encostava, ele saia de lado Tá doendo, tô quebrado Hoje eu não vou no coro Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade É pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço Veja que ainda sou moço Minha velha, eu sou galã Sou vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem feitiço Faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero morrer contente Em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um turisco Dança banerão e shot Pula igual tico-tico Oh, essa é pro povo do meu mato grosso do sul Moreninha linda Se tu soubesses O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado quero morrer Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O carro eu levarei Me perdoe por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem absorvição Mas me darei um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Eu encontrei a paineira velha Abandonada no meu sertão Foi derrubada há muito tempo Pra tirar dela um caixão E o ranchinho já percomido Nesse pão seco sem lutou Foi testemunha da esperança E a paineira é a lembrança Foi um amor que a tempo fundou Na sua sombra a paineira velha Já fez pousada aos boiadeiros De vossos galhos tem a cruzinha Que está fincada no terreiro As suas folhas também secaram Pra muito longe o vento levou E apesar de estar derrubada Na sua casca tão ressecada Aquele adeus ainda ficou O meu destino O meu destino Paineira velha É justamente igual ao seu Sofremos juntos Até o dia que eu também vou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu pensei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das taboclas do sertão Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das taboclas do sertão Música Certa vez que viu um desejo De provar o médio um beijo Da boquinha de vance Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Música Lá no trio da baixada Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Que baixou de um pé de pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Música Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Música Foi-se embora pra cidade Me deixou triste e saudade Neste pobre coração Música Música Quando eu passo a encruziada Música Ainda visto o pé do Ipê Música Ainda canta um passarinho Me faz a lembrar sozinho Aquele dia com você Música Música Ainda canta um passarinho Me faz a lembrar sozinho Aquele dia com o vance Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Viola E aí E aí E aí Que existe e você me consola Em seu braço eu faço queixume do amor Que o ciúme vai levar embora E revejo a qualquer momento Este amor ciumento nos deixa pra sempre Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe E deixe que eu ame a viola somente Alô, amigos criadores de agropecaristas do Brasil Um grande abraço de Teodoro e Sampaio Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente, agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei, fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa e sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Louco, touro narrando e ventando Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Pois só dando lance o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda Cheguei na fazenda, muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade estou comprando agora Seguei meu destino de cabeça erguida Não levando mágoa no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo o sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos De braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.